Isso ajuda você a cozinhar? Bem, esse é o Guru da Tramontina. Ele só não me ajuda a cozinhar, como ajuda qualquer pessoa a mandar muito bem na cozinha. É, eu tava vendo aí, mas será que até eu... Você gosta de cozinhar? Gosto de cozinhar, mas não sei nada de cozinhar. Então, o Guru é ideal pra você. Vou levar, você tá convidado. Poxa, esse é um prazer, cara. E aí, tua filha? Quantos anos ela tem? Ela tem 14 anos. 14 anos. Na moçona. Que legal. Que bacana. E tua esposa, cara, que ela vai pensar que se chegar com uma pessoa pro jantar, você vai cozinhar pra todo mundo, inclusive pra mim. É que ela já é acostumada, né, com as minhas surpresas. Ah, é? Então ela vai gostar. Você sempre faz umas loucuras, sim. Sempre faço umas loucuras. Legal. O Guru ali te deu um empoderamento ali, falou, Bruno? Deu um empoderamento e ela vai se surpreender com o que eu vou fazer no Guru. E o que você vai fazer no Guru? Já pensou, já? Vou fazer um bacalhau. Top. Bacalhau, muito bom. E ela adora bacalhau. É? Show, nossa. Ela vai ficar encantada. Gosta muito. E você também, cara. O Guru é fantástico. Vocês vão se encantar. Oi, amor. Hoje o jantar é comigo. E esse é o chefe Elzo da Tramontina e ele veio jantar conosco. Oi, Líder. Tudo bem? Só pra vocês entenderem o que eu tô fazendo aqui. Esse cara entrou na loja da Fast Shop, se encantou com o Guru, me convidou pra jantar. E como na maioria das vezes sou eu quem faço a comida, eu resolvi aceitar. Bora lá, vamos cozinhar. E você vai cozinhar. Ué, mas tua pai não sabe cozinhar. Não mesmo. Agora, daqui pra frente, esse avental, eu sempre cozinho com ele. Hoje, tá na tua mão. Boa sorte. Eu que vou cozinhar. Você que vai cozinhar. Manda bala. Só seguir o passo a passo agora. Então, pode colocar o prato lá, que agora você vai pesar. Tigela pro bacalhau. O Guru, ele tem integrado balança, tempo e temperatura, que são os grandes segredos da cozinha. E aí, é só você ler o texto. Coloque o bacalhau sobre uma tábua de corte, com o auxílio de uma faca, retire a pele. E agora é com você. Legal. Então, no Guru, a gente separa todos os ingredientes antes. Isso é muito importante. Por quê? Porque, normalmente, quando as pessoas não sabem cozinhar, o que elas fazem? Elas começam a cozinhar sem separar nada. E aí, o que acontece? Vira uma bagunça só a cozinha. E quando você vai cozinhar, você cozinha tudo fora de ordem. Então, o Guru, ele vai te ensinar a trabalhar com organização. Começa a pesar aí. Vai pô. Até dar 100%. Vai. Vai lá. E aí, tá difícil? Nossa, muito fácil. Fácil, né? Então, isso é muito importante. Tá vendo que o Guru te pediu pra você descascar uma faca de legumes. Por quê? Uma faca como essa daqui, o que pode acontecer? Pode machucar a sua mão. Machucar o seu braço. Então, segurança no Guru é uma coisa que a gente preza muito. Isso é muito importante. Então, com uma faca de legumes, o que é o ideal e o que é seguro também, você vai ver que é mais fácil descascar a cebola dessa forma. Interessante. Ainda mais que eu não tenha prática. Exatamente. Essa é a ideia. Bom, agora que a gente pesou todos os ingredientes, é hora de... Cozinhar. Boa. Pega a panela. Show. Vamos lá. E aí? Aromatizando o azeite. Já tinha aromatizado o azeite na sua vida? Nunca. Gostando? Muito. Posso ir embora, então? Pode ir embora. O Guru me ajuda. Eu vou sentar lá para jantar já, hein? Porque eu vim aqui para jantar. Ele desvenda esses mistérios da cozinha, que é peso, tempo e temperatura. E agora a gente tem o tempo para misturar, para refogar toda essa cebola, para ela ficar bem caramelizada, para depois vir o bacalhau. Então, a cozinha é uma construção e o Guru faz essa construção para você. E é legal que ele mostra tudo aqui, né? Exatamente. Gente, tanto aqui no Cooktop como no aplicativo. Agora sim vem a parte boa. Isso é o que eu estava esperando. É o que você estava esperando. Quantos bacalhau você fez na sua vida? Nenhum. Esse é o primeiro e vai sair excelente. Show. Nossa, o cheirinho está maravilhoso. Muito bom, né? A visão é que está pronto. Falei que o jantar era meu? Nossa, que legal, né? Já estou com fogo. Eu nunca vi seu pai tão animado assim para cozinhar. Eu vou para a mesa. Bora lá. Você quer ir a cozinhar? Eu não acredito. Foi tudo ele que fez. Foi ele com a ajuda do Guru. Olha, que prato magnífico. Parabéns. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as nossas redes sociais. E no próximo episódio, um jantar romântico no Faça Bonito com o Guru. Até a próxima. E no próximo episódio, um jantar romântico no Faça Bonito com o Beto. Até a próxima. E no próximo episódio. E no próximo episódio. E no próximo episódio.